Caraca! Morri Caralho, agora que eu me liguei, mano Eu usei um duende, mano Ah, mano, eu não vou fazer de novo, não Tomara que não tenha porra Já cortei o que fazer, mano Nossa, mano Pesado, mano Que bagulho pesado, velho Jogo pesado, velho Tá, eu tô mirando a corda, né É isso Tô mirando a corda Não entendi ainda muito bem Eu acho que eu não tava mirando a corda, não Acho que o moleque só tava olhando mesmo Teve que usar um dos gnomos fofinhos como distração É, mano Faz parte, né, mano Não! Não era pra pular aqui, cara Peraí Sacrifício É, mano Não dizem que tudo na vida tem um sacrifício? No caso, não foi do personagem, né Foi de outra pessoa, né Vacilação, né Faz parte? Vai pro céu, meu Faz parte, né? Ué Usar o gnomo como sacrifício aí Pra gente viver Ah, faz parte, né? Salve, refém Beleza, mano? Muito bom dia, refém Ah, cara Eu tô num musgo de uma vaca morta Caraca, velho Imagina o cheiro desse jogo Imagina no dia que a gente tiver a tecnologia Que transmite o cheiro do jogo Via internet Irmão Ninguém vai jogar isso aqui Como que ele não tá com o pé assado agora? Que isso? Ele fez Nham, nham É isso mesmo? Bom demais, Andrezão Tranquilão, pô Tranquilão Ih, aqui é clássico Tem que pender pra um lado Olha Olha lá, os bichos estão até com medo de mim, mano. Por quê? Porque eu sou a porra de um predador, vai lá. Ai! Pronto. Tá amarrado, velho. Essa porra te dando tchau de noite, com o olho dele ser brilhando. Tu dá tchau de volta? Duvido, mané. Você tá correndo. Tá maluco. Ó a Bíblia, ó a Bíblia. Isso aí tá vidrado, velho. Isso aí não sabe o que ele tá vendo. Tá alucinado. Tá vendo até o homenzinho andando. Tá maluco. A bolota do bicho, né? Caraca, refém. Tá maluco? Ih, tem uma pedra filosofal aqui de novo, né? Olha aí, a pedra filosofal. Cadê a outra pedra filosofal? É melhor ele não confiar no André, não. Já viu o que aconteceu antes, velho. É sacrifício, né, velho? É sacrifício. Olha lá o troll. Olha o troll lá. Porra, velho. Tu não viu o troll atrás de você. Joga no olho dele. Joga a pedra no olho dele. Ai, vai ser comigo. Comeu. Por que ele viu a irmã? Será que é porque ele morreu? O troll virou pedra porque ficou de manhã, velho. Ó. Ó. O que que isso lembra? O nariz desse cabo é estilo meu. Ô, louco. Lembrou um pouco o Hobbit, né? A pedra reage contra seres malignos, né? Salve águia, salve dog. Salve, salve, meus queridos. Tudo bom? Pô, lembrou muito o Hobbit, mano, aquela parte. Muito. Bom dia lá, Ufê. Não, tipo assim. Eu acabei de passar por seres mortos, larvas, né, mano? Eu acabei de sacrificar um gnomo. Agora o jogo tá bonitinho. Né? Beleza. Beleza. Olha lá. A floresta tá em equilíbrio. Perfeita harmonia. As borboletas voando nos pastos verdejantes. Um gnomo passando pela minha frente. Só falta vir um lobo e pular no pescoço desses alce aí. E degolar a garganta deles, né? Do jeito que o jogo tá. É coisa do mal, né? É a natureza, né, velho? É a natureza. Olha os passarinhos. Daqui a pouco eu vou ser bicado. Né? Os órgãos internos vão ficar pra fora. Porra. Ué. Caraca, ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele não tava morto? Acho que ele tava dormindo, né? Ah, mentira que eu vou pescar. Ah, não. Isso aqui é pra fazer ele andar, mané. Caraca, que maneiro. Que bonitinho, velho. Poxa. Tem um sapo ali, ó. Vamos no sapo? O rei sapo é meu amigo, pô. E olha lá. Ah. Vamos pra lá, então. Música bonita, velho. Tô entendendo nada. Às vezes ele tá falando Viva Satã e eu não tô entendendo, né? Ah, eu tô falando que é bonita. Essa língua aí do mal aí. 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 Jogo do mal, velho. Tá maluco. Cara, ali na frente parece tipo um... Caraca, parece um troll. Um troll do bem. Ó. É um troll do bem. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Ah, mas eu não vou. Não vou. Não vou, porra. Não vou, porra. Tá maluco, porra? Não vou. Eu não vou. É essa hora da manhã. Porra, tem que ir, né? Faz parte da gameplay, mano. Ele tá chorando porque o irmãozinho dele foi sacrificado. Deve ser. Caraca, muito fofinho o bichinho olhando. É, ele tem a bundinha lá. Ele tem bundinha, eles. Eles tem bundinha, velho. Opa. Colecionável. Olha aí. Pegar. Olha aí. A professora demo que te... A professora... A primeira demo que te falei começava ali no porco espinho, mais ou menos. Caraca. Cara, eu acho que a demo que eu joguei começou no final, cara. Que eu já tava enfrentando uma bruxa. Né? Acho que aquela demo ali entregou de mar, né? Salve, genovinha. Salve. Bom dia. Aí. Que bonito. Que lindo. Ô, mano. Vou de lurk aqui. É... Tô agitando as coisas. Valeu, dog. Tamo junto, mano. Valeu demais aí. Obrigadão aí pelo celular. Tá hipnotizado. Tá hipnotizado. Isso é a dança dos ratos. Tá ligado, o maluco da flota dos ratos? Tá hipnotizado. Ficou doidão. Doidão. Doidão, mano. Chapô legal. Perdeu as estribeiras. Tá muito louco ele dançando aqui. Ué. Ah, eu caí dentro da árvore. Tá. Eita. Ah, mas eu não perdi a bolinha não, ó. Ah, eu posso usar ela pra iluminar, mano. Meu Deus. Consegui. Ué. Ele se agarra aqui, será? Se agarra. Ah, eu vou por aqui que é muito mais seguro. Ah, tá. Já sei. Tem que empurrar o negócio. Aí vai ficar bombolê. Vai ficar bombolê. Aí. Isso que dá pra ficar lambendo sapo. Tô falando, pô. A costela do sapo, ela é venenosa, pô. Fica passando a língua na costela do sapo. Tava no lurco. Tamo junto, Genova. É nóis, velho. Obrigado aí pelo lurco e obrigado pela presença também. Conhece esse jogo aqui? Já ouviu falar? Joguei maneiro, velho. Oi! Quase que eu caio. Ó, não morri nenhuma vez até agora, hein, no jogo, hein? Tamo bem demais, hein? Qual é a boa? Mano, joguei a demo. Achei doideira demais. Então, mano, eu também. E aí a gente acabou de receber ele. Acabou não, né? Faz um tempinho que a gente recebeu ele aí pra fazer conteúdo pra vocês. E estamos hoje jogando ele um pouquinho. Não! Ah, ele caiu na ponta da parada. Tanta sacanagem, mano. Esse menino, ele tá muito, ele tá muito impetuoso, mané. Ele tá muito impetuoso, mané. Ele não tem, ele não tem calma na vida dele. Ó, parou. Isso. Calma, porra. Precisa ser assim? Ó, pulou pra cá. Aí. Ué. Aí. Calmou. Calmou. Isso. Balançou, balançou, balançou. Balançou, 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 pulou. Balançou, balançou, balançou. Aí. Tem um, tem um anão ali, tem um gnomo ali. É um homem. Não é um gnomo. É um ser humano. Cara, ser humano é foda. Vai tentar me matar, ó. Ó. Tem um momento os príncipe da Pérsia aí, né? Salve, gostinho! Salve! Você está aí, meu querido. Salve! Salve! Tava vendo tu prender os duendes na armadilha. Tadinhos. Pô, mano, mas eu não tenho escolha. Moleque, olha isso aqui. Eu tô falando que o jogo é do mal. É o cara da flauta, pô. Ele toca a flauta, todo mundo segue. Ele joga o fogo e mata todo mundo depois. de controlar pela flauta. E ele fica gordo. Ué. Não. Salve! Estou. Tava fazendo umas provas aqui. E aí, passou? O importante é passar. Não tem importância se tu colou. Não tô te perguntando isso. Tô perguntando se tu passou. Passou? Colou, né? Então tá bom. Olha lá, ele fica gordo, ó. Ele come os seres e fica gordo. Ele toma o poder das pessoas pra si. Passei? Então tá bom. É isso que importa. Precisa falar se colou, não. Olha lá a música. Eu tô chapado. Eu tô chapadão. Aí o moleque fica como? Caralho, paz e amor. Paz e amor, mané. Rapaz e amor aí. Muito bom. É a sensação. É. Ah, é a mulher, né? É a bruxa. Tá amarrado. Essa é a parte da Nemo que eu joguei, ó. Parte da bruxa. Eita! Morri. Ah, tá. Ué. Mais um troll aí que amanheceu aí. O troll, quando amanhece, ele morre. Ele fica... Ele vira pedra. Aí, quando anoitece de novo, ele continua sendo pedra, né? Tipo, uma vez que ele virou pedra, ele é pedra pra sempre, né? Sangue de Jesus tem poder. Ela é invisível? Segundo. Isso! Ah! 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 Ó, pra pular aqui, ó. Onde tem musgo é pra tu pular. Ué, voltou a tocar. Hum, ela vai tocar o violino, eu vou ficar doidão. Vai dar, não. Caralho! Salve, Diego Rezende! Salve! Tudo tranquilo! Graças a Deus! E você? Ah, já sei, cara. Tem um entre paredes ali, pô. Eu me liguei agora só. Tudo na paz? Tá, então. Tamo junto. Eu me liguei aqui, ó. Olha lá, foi aqui, ó. Quer ver? É aqui, ó. Ué. Eu fiquei atrás, tá? Eu fiquei atrás da pedra, tá? Eu fiquei atrás da pedra. O jogo roubou pra mim, tá? Beleza, então. Só dito isso aí. Né? Vamos seguir a play. Nossa, aí eu dei mole. Aí eu dei mole. Tá? 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 Cara, esse jogo é muito pesado, mané. O menino morre feião, mané. Ué? Caralho Caralho Peraí Peraí, bicho Nossa, que cagada Beleza Beleza, tô vivo O importante é estar vivo Só não morre mais feio Do que o gnomo que você sacrificou Ele tinha família, tá ligado, né Porra, mano Olha, em minha defesa O jogo falou X Aí eu falei, porra, tem que apertar Eu nem sabia que tinha um gnomo lá dentro O foda que eu fiz três vezes, né Tem um livro aqui Olha aí É louco É o cara, né É o bruxo, né Eles morreram Deixando-se por dentro Deixando-se Ainda tentando A melodia de Nekken Seu amor Não foi a morte Deixando-se Deixando-se Nekken Deixando-se E morreu Na terra Deixando-se Seu Deixando-se Sinistro, né? Joguinho só um pouco bizarro, né? Só um pouquinho, né, Agostinho? Você matou um gnomo? Cara, foi sem querer. Nossa, quase que ele cai. Esse menino só se ferra, né, cara? Caralho. Dá pra subir aqui, hein? Ó. Aí. Por favor, que o rei sapo esteja aqui pra nos salvar. Puta que pariu. Ai. Porra, mano. Tu tem que controlar direito, né? Calma aí. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Aí, aí, aí. A correnteza é foda, tá? A correnteza é sinistra, tá? Isso aqui é igual o rio para a runa quando chove. Ai. Ai. Ela agou, ela agou. Ah, que isso. Vai morrer os dois. Olha lá. Jogo mentiroso, ó. Vai botar os dois vivos, ó. Aí. Mó mentira, né? Tá ligado aquelas pessoas que ficam ali falando assim? Olha lá, mó mentira aí. Mó mentira. Porra, é um jogo, cara. Mas é mentira, lá. É mentira. É o Eren do Attack on Titan. É, inspirado lá. Inspirado. Conquista alcançada. Nada. Ele morreu. Ele morreu, entre aspas, né? Não pode se matar aquilo que já está morto. O cara fica de quatro logo para a câmera, né? Porra, podendo estar virado para cá, né? Quem gravou também isso aí é mó vacilão, hein? Caraca, maneiro. Eu tenho que controlar cada passo do boneco aqui, tá? Maneiro. Tô controlando ainda, tá? Tô sentindo coisa vibrar aqui. Aí. Passando. Já reparou que acontece um bagulho macabro? Depois ele vai para um lugar cheio de florzinha? Eu acho que esse garoto ali morreu já, mano. Tá os dois mortos. Ele e a menina. Se liga. Se liga aqui. Ele tá com roupa de hospital, tá? Ele tá com roupa de hospital. Olha só o que eu tô falando, velho. Só quero ver como é que vai ser essa história desse jogo final. Se vai explicar alguma coisa. A minha teoria é que ele já morreu. E que ele tá no pós-mortem, pagando pelos pecados dele, né? Isso, no purgatório. Isso aí. Muito bem colocado, Tiagão. Queria lembrar essa palavra. Eu já estive nesse lugar, tá? Isso aqui é quase que o começo do jogo, mais ou menos. Ó. Tá com a luzinha. Por que a luz? Por que a luz? De onde vem essa luz? É o quê? É uma estrela? Isso aqui é o anjo Gabriel, porra. Ajudando a gente aí, porque a gente tá aí no... O boneco tá no purgatório. Você já foi no purgatório, ainda? Já fui e voltei. Tá igualzinho, tá bem fiel. Ué. A luz espanta, ó. A luz espanta, ó. Ó, ó, ó. Então, tinha uma luz. Tá. É a irmã deles? Não é a irmã dele, não. É uma fada. Ela não tem perna? Caraca, o menino tá todo fudido, cara. Mulher que tá o pó da rabiola, né? Oi, linda. Sorteira. Vocês são fodas, mano. Depois que tu matou o gnomo, é outro tipo de anjo que vai te guiar. É verdade, né? É verdade, velho. Porra, mas foi sem querer. Por isso que ele tá no purgatório. Por que é sem querer, cara? Ela viu a luz que tava no meu bolso, a estrela, o anjo Gabriel. Ela absorveu o poder da estrela. Certo? Ou não? Acho que não. Ela só sentiu, né? Ontem eu assisti Guardiões. Ô, louco. E aí, gostou? Queria ver também, cara. Eu ia ver, mas não vi. Beleza. Ó, gostinho que viu Guardiões da Galáxia. Não responda. Mas eu tenho uma teoria. Eu não vi o filme. Eu tenho uma teoria de que o Drax morre. Na verdade, eu tenho uma certeza que o Drax morre. E a teoria de que o... De que o Raccoon também morre. Mas não responda. São teorias, né? Não dê spoiler. Caraca, tem dois caminhos pra seguir. Ah, aqui não vai dar pra subir, né? Tem que vir pra cá. Ah, entendi. Eu achei muito bom. Morre o Ovo de Ferro. O que é isso? Nossa, a montanha tá longe pra caraca, bicho. Estátua de um rei ali. Ih, olha quem tá ali. Pedrinha, o Pedrinha. Pedrinha de crack tá ali, rapaziada. Pedrinha de crack. Vou chamar esse cara agora de Pedrinha de crack. Ih, tem mato pra se esconder. Vai ter cara aqui procurando a gente, ó. Ó, tô falando, tô falando, eu tô falando. Hm. Hm. Caraca! Ó. Ó. Ó, achei que tava de sacanagem comia, comia minha cara o jogo. É mole. Ninguém vai me ver. É moleque. Ó, oloco. Esse jogo consegue ser bonito E cruel E nojento Ao mesmo tempo, cara E olha lá Nossa, eu jurava que era pra pular ali Putz, que... Putz, grila, cara Eu jurava que era pra... Eu já morri vinte e três vezes Não, vocês estão contando errado, cara Vocês são foda Vocês estão contando errado, pô Vocês querem me difamar Parece que tem um tronco aqui Ah, é isso aí A estátua do rei Ó A terra era um rei Com um grande rei Agora, sua imagem Embodid a escuridão Que derrotou o mundo em Bramble Não, senão Fala Pedrinha, fala Pedrinha Abre a mão Pedrinha Valeu Pedrinha, tamo junto Pedrinha de crack Vale, tamo junto Pedrinha God, tá? A gente tava falando mal dele aí no começo da gameplay Que ele tinha uma cara estranha Que ele era meio pá, parecia um capeta Mas o Pedrinha de crack é maneiro, velho Pedrinha de crack, quer dizer, né? Essa frase fora de contexto aí, né? Pera aí Valeu Pedrinha de crack, tamo junto Imagina O vizinho ouvir essas minhas falas Olha lá, as pessoas, elas davam Como sacrifício Pra um deus lá, ó Caralho, será que eu fiz uma coisa pro deus lá Sem querer? Ai Calma, 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 calma Que que é isso? Que que é pra eu fazer aqui? Caraca, não entendi o que que é pra eu fazer Tem um bagulho aqui em cima Ó Putz, velho Ah, aqui Beleza, beleza Beleza Vamos lá Aqui, ó X O que é pra eu fazer aqui em cima Que que é isso? Quase que eu jogo errado Só pular, será? Não, ninguém vai morrer aqui não Já pulou Tu já pulou de alturas mais altas, tá? Pode ir parando Eita, nos contalhos Tá maluco Peraí, já sei Nada acontece Esse analógico é foda Vamos lá, vamos lá Vamos lá Calmou, calmou Aqui tem coisa Ah, é só pra ver Ah Beleza Beleza Salve MGT Salve, salve Isso daí é sacanagem Isso daí é sacanagem Deixa eu esperar a animação Acabar, né Caraca Peraí, cara Peraí, cara Mano Eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu tô fazendo certo, cara Tem que ser na pontinha, velho Tem que ser na pontinha, velho Tá maluco Ó, a música tá ficando pesada, tá? Isso não é maneiro Ó Ó Meu irmão Tá osso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Nossa, vou para a direita, não tem nada. Tem um barulho aqui. Ah, dá para subir aqui, né? Não dá para... Ah, tá. Está osso, maluco. Está ali, pão. Está ali, pão. Fala comigo, ali, pão. Tudo tranquilão? Até gaguejei. O joguinho parece ser muito da hora, hein? Porra, maneiro para caraca, mano. Maneirinho. Aqui, o que a gente faz? A gente cai. Está tudo sob controle. Chama na luz, ó. Beleza, porta aberta. Tá. Opa. Isso aqui é para pescar... É para pescar baiacu. Isso aqui. Sabia? Isso aqui é pesca baiacu. Ué. Não sobe, não? Eu achei que ele ia escalar aqui, cara. Calma aí que eu não entendi. São os gnomos que o André matou. Caraca, eu pensei isso também. Eu acho que eu tenho que vir para cá rápido. E não. Cara, que bagulho louco, mano. Deixa eu pular nessa aguinha que tem aqui. Ele morre. Ele morre, ele morre. Esse boneco é inútil. Ele não sabe nadar. Tá. E aí? E aí que eu não entendi? Mano, para mim está claro que ele escala nisso daqui, cara. Está mais do que claro. Na realidade. Olha lá, cara. Porra, ele não tinha escalado naquela hora, mas ele escala. Filha da puta. Você acha maneirinho matar gnomos? Daqui a pouco aparece Luiz Amel troll por aí. Não, espera aí. Eu sou a favor dos gnomos. Olha aí, barquinho. Calma aí, barquinho. Calma aí, barquinho. Ai. Aqui, o barquinho. Tá amarrado. Ah, pelo menos pegamos mais uma conquista aí. Beleza. Cada mapa tem uma conquista, né? Tem um... Não é uma conquista. É um bonequinho de colecionável. Vamos ver. Vamos ver a janela aqui. Ó. Uma roupa. Uma porta com uma cruz. Uma cama. Osso na cama. Um sótão. E um botão na parede. Abri. O que que é isso? Adicionar na mistura. Ih, será que eu vou ter que fazer um... Ó. Adicionar na mistura. Quadrado. Bola. Ah, esse aqui é o triângulo. É mais ou menos. É o losângulo. É o dois triângulo. Triângulo dois. Patinho. É o mais. Adicionar na mistura. Ai. Filha da puta. Caraca. Meu Deus, velho. Pra quê? Não, na moral. Pra quê, velho? Porra. Misturar tudo aqui na mistura. Eu acho que eu já sei o que que é. Eu fiz errado. Não vai abrir a porta. Quer ver? Tem que ser bola. Olha lá. Fiz errado. Olha o símbolo que ficou. Ó. Tem que ser bola. E cruz. Entendeu? Adicionar na mistura. Cruz. Adicionar na mistura. Bola. Cruz e bola. Misturou. Agora ele vai abrir a porta. Itachi jumpscare. Pode crer. Salve sem nome. Salve. Salve Stranger Engine. Salve. Ué. Losângulo. Bola, bola, bola? Será que se botar bola uma vez só? Ó. Losângulo. Losângulo. É losângulo ou losângulo? Losângulo. Bola. Vamos ver. Cego demais? Não, pô. Losângulo e bola. Não. É losângulo, bola, bola, bola. Não tem bola, bola, bola? Ó. Quadrado. Quadrado. O losângulo eu sei que vai. Aqui, pô. Bola, 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 pô. Molezinha. E se botar três bolas lá, ele? Não, pô. Aí, foi. Show de bola. Isso aqui é moleza. Isso aqui é moleza. Ó. O quartinho do X aqui. Tinha um vestido, né? Não dá pra interagir com o vestido. Tem um livro aqui em cima. Vamos ver. O que é isso? Find yourself in pain and sorrow. Cry no more, they will be gone tomorrow. Listen to the voices of the deep. And join the wolves that circle round the sheep. A temporary sacrifice you make. In order for your powers to awake. Trust in thee, transcendent, and surrender. To be received into the arms of splendor. Behold the transmutation into gold. Soon a god emerges from the mold. No longer human, brittle, and alone. A god is rebel seated on her throne. Tá maluco. Pegamos uma alavanca aqui, pelo menos, né? Ah, alavanca é pra colocar aqui, pô. Tão sacrificando o bebê, mano. Tem, tem um bebê chorando, velho. Eu tô ouvindo já, um tempinho já. Eu não gosto dessas porra. Olha lá. T셔도. Tbreə, coração daqui, pô. T산atou. Tdð. Tz! 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 Tz toilet! O que é isso? Entendi mano, vou fazer uma pilha aqui para eu poder subir, entendi pô. Aqui não tem nada né, aqui não tem nada mano, aqui tem. GG, acho que acabou hein, acho que já dá para pular. Ué, esse jogo é macabro né mano, caraca o jogo começa fofinho mané. Aí. O que é isso? O que é isso? Salve Amaral. Fecha o game que dá tempo. Culpa do Sad Guedes que queria um jogo mais dark. Pois é. Culpa dele. Salve Renan, salve. Aqui não é para vir ainda. Fiz merda hein. Ai. Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui. Pera aí, tem que ir para cá não, tem que ir para o outro lado mano. Fudeu. Fudeu. Fudeu, eu estou preso aqui para sempre. Ad eterno. Aqui. Ah, dá para andar. Ah, moleque, olha só. A luz revela o caminho. Que eu acho que é para cá. Não. Que jogo é esse meu amigo? Bafo merda nas páginas lá atrás, tu viu? Está amarrado mano, é o capeta. Novo recorte de morte. Porra, pior que não é não, velho. Eu não estou entendendo. Ah, é para pular. É meio embaçado a vista aqui, cara. Calma, calma, calma. Calma, a ondinha ela atrapalha. Ai. Ok, ok. Faz parte, pô. Faz parte. Isso aqui faz parte mano. E o a...